E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, pegando um prazer, e este é o RetroGamesBR 3.0. Hoje, na verdade, é um pedido, pessoal, uma solicitação, seja lá como for. Eu tô trabalhando no canal do Aula de História no Web, pra quem não conhece, por favor, passa lá. Vai estar aparecendo aqui por cima, naqueles izinhos, com terminar o vídeo, vai ter uma tela final dele bem bacana. Passem lá, por favor, tô lutando pra chegar nos mil inscritos, estamos com 850 e poucos. Quem puder passar lá, se inscrever, dá aquela força. Lá eu demoro pra retribuir, é verdade. Mas eu sempre passo, dou aquela inscrição, e sempre que posso, dou uma retenção bacana lá também. E, claro, aqui no RetroGames, todo mundo já sabe, faço aquele trabalho de divulgação, todo mundo é bem-vindo nas lives. Quando eu posso, eu passo nas lives de todo mundo, enfim, aquele negócio todo. Por favor, passe aí no canal, no Aula de História no Web 3.0. Estou necessitado, necessitado, quero chegar até os mil inscritos no final do ano, porque daí depois eu me concentro só na retenção, como o RetroGamesBR. O RetroGamesBR vai muito bem, obrigado, indo em ventos fortes para a monetização. Até o final do ano eu devo conseguir, se tudo der certo, mantendo as lives e dando aquele feedback bacana no canal dos parceiros. Daí a gente ativa o superchat, seja membro, toda aquelas palhaçada toda lá. Mas a ideia é monetizar até o final do ano. Beleza? Quem puder, por favor, passe aí no canal do Aula de História no Web. Já falei demais, pessoal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho